no lugar certo! Eu gosto de risco! Eu fiz minha casada anterior Tu gosta de risco ou de doença? E daí quando... E daí, cara disse ó, meu marido vai chegar! Eu falei, que jeito? Não, vai chegar? Ele falou, ah, vamos aliscar! Eu disse que de repente o cara chegou e eu pulei a janela, pulei em cima no pé de limão. Ó, vê! Sai que nem um galo de vinho e tudo espelinado! Só com as fiapos das calças Cheguei em casa e a minha ex-mulher falou assim Eu fui dar uma por fora Ah, tu tava santo! É porque eu não nasci na Cruz Ninguém me perguntou Aí eu falei assim A mulher falou, foi onde? Eu falei, fui no interior numa bodega lá de Guabaraio Mas tudo rasgado as camisas, tudo Falei assim, os piacos queriam tirar a minha moto de madrugada no meio de um rio lá eu subi no pé lá e quando eu fui descer caí do pé da minha moto e me rasguei tudo Ah, desculpa! Ela falou, então vai tomar um banho que depois eu quero ter usado Eu falei, não, não! Aí tu me diz que um homem desse Aguenta, ô mulher que dá todo dia! Aguenta! Aguenta! Tchau! Tchau!